E aí pessoal, tudo bem? E aqui quem fala é o Demolidor. Galera, o seguinte, estamos de volta em Farquay 5. Já iniciando o décimo terceiro episódio. O último episódio, como se preocupar no canal, a gente foi capturado pela segunda vez pelo nosso louco insano, né, seguidor da seita, Jacob. E agora galera, isso porque a gente tomou, né, dois terços, dois terços da região onde domina, né? Então galera, hoje vamos dar sequência, vamos ajudar o pessoal aí da região a se libertar desse mal, dessa seita, né? Enfim, provavelmente nos próximos episódios a gente vai ser capturado pela última vez, aí vai ser a batalha final contra o Jacob, né? Passando isso a gente vai para outra região, tomar outra região e assim por diante, tá pessoal? Então vamos lá, vamos detonar a galera, mas antes, já presta, deixa aquele gosto aí aí, meu amigão, meu amigão da se inscreva no nosso canal. E ativa aqui embaixo o sininho, tudo bem? Vamos lá, galera, detonar junto com a gente, acompanhar a gente aí no canal aí. Lembrando que agora, pessoal, vocês podem ver que aqui, ó, tá do nosso lado na gravação o PlayStation 5, né? É... Enfim, vamos lá, mano, vamos detonar todo mundo para detonar esse jogo aí, mano. Celo, esse jogo é muito... Farquay 5, acho que o jogo da franquia Farquay que eu mais gosto, mano, é impressionante. Exatamente. Beleza, vamos resgatar o cara. Beleza. Show de bola. Beleza, liberte-se. Vamos lá, vai até o Hotel Grandville. Depois. Beleza, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para comprar aqui. Armas, munição, sempre bom. Beleza. Tem muita coisa, vamos lá. Tá. Deixa eu ver onde é que é. É aqui, né? Beleza. Olha o meu urso aqui, galera. Vem cá, meu filho. O negócio é para cá, hein, mano. Celo, o negócio está bem longe, hein. O gráfico do jogo, apesar de estar em... Não está em 4K, está em 2K, mano. Está muito bom, mano. Preciso achar um... Um veículo, mano. Vou querer briga com esses caras, mano. Economizar munição para o que precisa. Sacanagem, eu vou ter que ir a pé. Não dá para montar no sinal ele me levar, mano. Pai, dá para fazer viagem rápida? Não, não dá porque não tem nada no caminho. Você é louco, mano. Ei, X-Burger. Caraca. Boa, garoto. Nossa, aqui é quase um cânion, mano. Você é louco. Cara, como é difícil achar um veículo aqui, mano. Alvo avistado, sobrevurrando agora. Estou chegando aí pela lateral. Alvo avistado, disparando pelo abate. O que porra é essa? Tá, onde é que é o negócio? Perdi a direção, tá? Vou ficar na estrada para pegar um veículo, mano. Certo, jovem. Eu ir lá e aqui. Divina as câmeras. O Granville fica exatamente ao norte daí. Vai logo. Vai logo. É sério que o avião vai tentar me derrubar, mano? Vamos lá Vou fingir que eu não vi isso Agora ele é o nosso pai Agora ele é o nosso pai Agora ele é o nosso pai Nossa, errou feio! A gente está chegando, hein? Vamos lá, hein? Beleza. Beleza mais do que nada maior. Enquanto uma nação que jamais é solada com fundo desespero sucumbir à loucura, nós estaremos prontos. Selecionaremos o rebanho, faremos o que deve ser feito. Onde é fraco, passivo. Isso não é bom. Os heróis costumavam ser deuses. Melhor você ir dar uma olhada. Pode ir lá conferir isso? Melhor você ir dar uma olhada. São inimigos fracos de darem os fortes, então nos chocamos ao nos vermos a deriva. Mas a história sabe o valor do sacrifício. De selecionar o rebanho para que ele permaneça. Repetidas vezes a vida da maioria mesmo mais do que a da minoria. É esse aqui. Pelo ressaltar! Viver distrito. Mamatou! Tem uma olhada, não Boa! Beleza! Chegamos no hotel! Ei, é o Phil! Temos mais uma dezena chegando. Eu sei que é um lote grande, mas chegamos no dia do pagamento desses White Tails, filhos da puta, e eu não quero que eles apodreçam na serraria. Tá? Tá? Caralho! Cadê o cara? Ele deve estar aqui dentro do hotel. Caralho! Tá? Caralho! Caralho! Será que está aqui, mano? Caralho! Tá? Não! Não deve estar aqui. Caralho! Mas... Ele deve estar lá em cima. Beleza. E aí E aí E aí Caralho, mano Aqui Colteiros e metralhadoras do lado de fora Use a criatividade Eles tem vários brinquedinhos aí Meu Deus Eles estão vindo do lago Beleza Beleza Procuradores, proteja-se Vai Boa Tem mais deles Cuidado Cuidado Helicóptero se aproximando Boa Vamos lá Meu Deus do céu Tudo limpo, gente Boa Nossa, mas essa foi difícil Ah, mas cadê o... De nada Fica bem Os White Tails já estão indo buscar ele Fica aí, porra Ele não vai mais mexer com ninguém no Grandville Nossa, eu queria vir a cara feia dele quando souber que perdeu a câmara de tortura particular Boa Você mostrou que todo mundo estava errado, gente Todo mundo menaceu Eu já sabia que tudo isso Te vejo na toca, soldado Valeu Pode deixar, mano Ae, missão concluída Liberte-se, galera Vou ficando por aqui Chegamos no fusão do 13º episódio de Farcói 5 do canal do Demolidor Ela vem falar a merda aí, mano Será que é bom você passar aqui Não Beleza Saquear 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 Beleza Galera, eu vou ficando por aqui Chegamos no fusão De mais um episódio de Farcói 5 do canal do Demolidor Liberamos mais uma região aí, mano A coisa foi louca demais Daqui a pouco estamos de volta detonando Tá? Então não perde Valeu Abraça os faixas, amedou Tchau